O Ney Leprevaux original, que era o meu avô, já foi prefeito em 1948. O meu nome, na verdade, é Ney Leprevaux Neto. Sim, eu sou formado em administração de empresas com MBA em gestão de cidades e administração pública pela Uninter. Na eleição passada, durante a pandemia da Covid, a pedido do governador Ratinho Júnior, eu abri mão da candidatura para continuar na Secretaria de Justiça Família e Trabalho do Paraná e garantir que nenhum paranaense morresse de fome durante a pandemia. Foi quando fizemos o Cartão Comida Boa e muitos outros programas sociais que garantiram a segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social naquele momento de fechamento imposto pela disseminação do vírus. Carina Zanier, minha esposa linda, amada, inteligente e muito querida pelo povo humilde da nossa cidade. Eu tenho três irmãos, Luiz Felipe, que é ator, poeta, compositor, escritor, João Guilherme, que é empresário e Alexandre, que é vereador de Curitiba. Eu vou contar uma curiosidade que é muito interessante e que vai chamar a atenção principalmente das mães de crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Quando eu era criança, eu tinha uma seletividade alimentar muito forte. E o meu falecido avô, doutor Ney Leprevaux, que se preocupava com minha má alimentação, descobriu que existia um alimento característico aqui de Curitiba, da região de Santa Felicidade, chamado polenta e passou a me levar a comer polenta, que vem do fubá, fubá vem do milho. E eu passei a minha infância basicamente alimentado com a polenta, cresci saudável graças à polenta e até hoje polenta é a minha comida preferida. E até hoje polenta é a minha comida preferida.